Bom dia, Vascaína e Vascaína, tudo bem? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, clica no sininho pra ativar as notificações. Todo dia tem vídeo novo neste canal. A gente conta também com o Marcinho, que é o nosso YouTube, o Valentim, que participa do pós-jogo, também tem o Claudio da parte jurídica, tem uma galera aí chegando aí. Então o canal tá crescendo, tá ficando muito massa e a gente conta com a sua colaboração, beleza? Nesse vídeo aqui, como não poderia ser diferente, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o jogo Vasco-Madureira. Durante a semana, muita gente estava falando que seria um jogo fácil, pelo Vasco jogar em casa, com o time titular. Porque, pra quem não sabe, semana passada o Vasco jogou com esse mesmo Madureira e perdeu na casa deles lá por 1x0, mas era um time totalmente reserva, com 1x0. Então, assim, se achava que nesse jogo, em São Januário, o time ia ganhar com maior facilidade, né? O Vasco acabou vencendo por 2x1, num jogo que se tornou complicado, pois o Vasco abriu o placar, né? O Vasco logo não tava nem imprimindo muita velocidade no jogo, mas num bom cruzamento, o menino lá, o Marquinhos Gabriel, foi e empurrou pra dentro de cabeça lá, 1x0 o Vasco em cima do Madureira. No finalzinho do primeiro tempo, lá na altura dos 40 minutos do primeiro tempo, o lateral do Madureira cruzou pra área do Vasco, e Humberto, de cabeça, empatou pro Madureira 1x1. Galera, de novo, de novo, tomar gol de cabeça não é possível, é um fundamento básico do futebol, porque nossos zagueiros não são zagueiros baixos, não são um prédio, mas eles não são baixos. Você não pode ficar todo jogo, todo santo jogo, tomando gol de cabeça, o cara subiu sozinho, o cara subiu sozinho, o menino lá, o zagueiro novo lá, o Miranda e o Castanho, pum, fiela correndo pro primeiro pau, o Zeca veio do atrasado, porra, o cara cabeceou sozinho, é, porra, assim, até vi gente falando que ali também tinha participação na culpa do Wanderlei. Depois do jogo, eu fui olhar algumas vezes o lance, pra ver se o pessoal que acompanha a gente, nossos grupos do WhatsApp, tava com razão. Aí eu fui ver lá, assim, uma coisa que eu posso falar, eu não vou botar como falha, mas o que eu posso falar é o seguinte, o Wanderlei, quando ele vai espalmar a bola, quando ele vai bater na bola, ele não faz o braço reto. O que que ele faz? Ele faz a bola assim, ó, ele vai dar um tapa na bola, ele quer dar um tapa na bola. Por que esse ensinado pro goleiro? Porque quando você só bota o braço na frente, a bola espalma e pode pegar ali o atacante do adversário e vai lá fazer o gol. Então, os goleiros, os treinadores goleiros, eles ensinam isso, você pegar uma velocidade pra dar uma porrada na bola, como se fosse uma cortada na bola, né, pra ela ir pra outro lugar, pra ela ir pra mais longe, entendeu? Então, assim, ele foi tentar isso nesse gol e acabou saindo. Mas, assim, não dá pra botar uma culpa, foi uma boa cabeceada, o cara cabeceou forte, não foi uma cabeceada fraca, cabeçada fraca. Então, assim, não dá pra culpar muito. Dá pra falar assim, poxa, por que não tentar, já que aquela bola é uma bola difícil, rápida, né, tentar logo dar uma espalmada e levantar rápido pra tentar pegar o rebote, né, segurar a bola no rebote. Bom, não aconteceu, o Vasco novamente tomou esse gol de cabeça. Questiono também muito a questão de botar o Miranda. O Miranda não é um bom cabeceador, o Miranda não é esse jogador. Então, assim, se você tá com uma dificuldade de bola calçada na área, de cabeçada, a solução não é o Miranda. Então, assim, tá errando, dá pra se ver também um certo desespero em tentar ajustar esse setor, porque ele vem tentando várias pessoas ali, já tentou o Ulisses, já tentou o Miranda, já tentou o Ricardo Graça, então ele vem tentando, mas ele não tá conseguindo ajudar. Ele não tá conseguindo ajudar o elenco com as mudanças dele. ele precisa ali dar uma solução. É outro fator muito chato é o Hernando, né, cara? Chegou pra ser titular e tá lá o tempo todo na recuperação física, recuperação física. Então, assim, ao longo do Campeonato Brasileiro, pode vir a ser um grande problema pro Vasco, porque a gente não consegue eliminar essas bolas de gol de cabeçada. e o zagueiro que viria pra ser o titular e ajudaria nessa questão, ele, aparentemente, tem alguma fraqueza muscular que não consegue estar apto pra entrar em quase nenhuma partida. Ele quase não joga. Ah, mas eu até entendo que tem um trabalho, uma cautela pra colocar ele em campo pra não perder pro Brasileiro. Sim, mas assim, será que ele nunca vai estar pronto? Só vai estar pronto pro Brasileiro. Entendeu? E dentro do Brasileiro? Pode acontecer qualquer coisa. É longo. É um, né? Só um viagem desgastante, campos horrorosos. Entendeu? Então, assim, o Vasco vai precisar ir no mercado. Antes que o pessoal comece a falar assim, Ah, vamos lá, Anderson Martins, Anderson Martins, pelo amor de Deus, gente. O Anderson Martins rescindiu um contrato de forma amigável lá no Bahia por causa de lesão. Então, assim, não é uma solução. Apesar de ser, além de ser caro, não é uma solução. Vem pra ficar no DM. Isso aí não serve pro Vasco. A gente já tá cansado de ver a quantidade de processo que vem através dessas coisas de lesão. Então, assim, não dá pra se enfiar nisso. Entendeu? Tem mercado. O Vasco tem que buscar no mercado alguma peça que venha compor ali que seja um poste que, enquanto isso, que ensina o jogador, porque é um conceito básico, né? Pô, o jogador não tem que marcar só a bola. O jogador tem que olhar a bola, mas tem que acompanhar o adversário. Porque se você só acompanha a bola, você vai se perder. O adversário vai tomar sua frente, vai pra trás de você e vai ter vantagem sobre a cabeçada. Então, assim, é o básico, é o conceito básico. Não é possível que os jogadores têm que perguntar se eles estão enxergando direito, fazer exame de vista, porque não é possível. Toda hora, um jogador passa por trás ou passa pela frente do jogador do Vasco e ninguém faz nada. cabeceia livre para o que quiser fazer, entendeu? Então, tem que corrigir. A nossa sorte, a nossa sorte é que nós temos o Germão Cano, tá? E que ganhou um belo de um presente, né? O jogador do Vasco cruzou, o goleiro lá do Madureira foi lá e deu uma patinada, botou para a área a bola espalmada. O Cano, que não tem nada a ver com isso, nem o Vasco, foi lá e ó, pimba, marcou, 2x1 e foi assim que ficou, entendeu? Então, assim, o Vasco tem que ir atrás de um zagueiro alto, né? E que seja reconhecidamente um zagueiro bom de cabeçada, porque os que estão aí, inclusive o Castan, eles não estão conseguindo cortar essas bolas nunca, entendeu? Nunca. Então, é difícil demais, porque o time vai lá, cria, se desgasta, o adversário chuta uma bola para a área, a bola entra. Cara, não dá para ser assim. A gente não quer ficar sofrendo na Série B, então o Vasco vai atrás, tem mercado por aí, né? Aqui o Sul-Americano, entendeu? Então, assim, vai-se atrás e busca um zagueiro lá, porque não está dando certo, tá? Então, vencemos por 2x1, como eu já falei, com o gol de Germán Cano, e agora a gente fica esperando um adversário que vai sair do jogo Botafogo em Nova Iguaçu. O adversário que passar desse confronto vai pegar o Vasco na final da Taça Rio. O jogo entre Nova Iguaçu e Botafogo terminou 0x0 o primeiro jogo. Então, agora tem o segundo jogo, vai ver quem vencer, vai enfrentar o Vasco, beleza? Lembrando, o campeão da Taça Rio não enfrenta o campeão da Taça Guanabara. Não é assim. Esse ano, ele desmembraram. Então, a Taça Rio está excluída desse sistema, ficou o campeão da Taça Guanabara que depois pega lá e divide e faz. É uma confusão danada. O da Guanabara vai e se classifica para decidir o campeonato carioca. Entendeu? Então, assim, é um sistema esdruxo para não falar a coisa pior aqui neste vídeo, porque não tem lógica tinha que ser o campeão da Taça Guanabara como sempre foi. E o campeão da Taça Rio decidindo o título do carioca, mas não. Quem decide a Guanabara com a própria Guanabara que vira o carioca e a Taça Rio fica sendo a Taça Rio. Algumas pessoas estão falando assim, mas isso não vale a pena. É, cara, a imprensa, ela faz de sacanagem. Entendeu? Porque a Taça Rio sempre existiu. Aí eu estava folheando algumas informações hoje aí eu vi um jornal que agora nem vou citar o nome e falou assim, não, a Taça Rio é o prêmio de consolação, não serve para nada. Não é a consolação, é que o campeonato foi mal dividido. O certo, como eu falei, a Taça Rio, vencedor da Taça Rio, enfrentar o campeão da Guanabara, decidiu ali, ganhou, é o campeão do Rio. Mas não, eles desmembraram. E a Taça Rio sempre teve no histórico de título dois clubes do Rio. Então, assim, não é um prêmio de consolação porque ela sempre existiu, tá? E quando, várias vezes, eu acho que você também vai ficar me deve lembrar, que a imprensa sempre fazia jornalzinho, manchetezinha, falando, fulaninho de tal tem 30 títulos a mais do que o fulaninho do outro. ó, na Taça Guanabara, o fulaninho de tal, o time tal, tem mais do que 20, é mais do que, entendeu? Sempre fez isso. Então, assim, não vem com essa ondinha de papinho de prêmio de consolação, não, porque se o Vasco ganhar vai ser esse papo furado, né? É tipo assim, o campeonato vale muito quando é o time da galera lá que gosta de manipular as coisas. Agora, quando são os outros, os outros clubes, não, aí é um campeonato que já está com decadência. Não que não esteja um péssimo campeonato, qualidade financeira, tudo. Antigamente era só a qualidade técnica, agora também é financeira, que afundou de vez, entendeu? Então, assim, vamos parar com esse papinho aí, valeu imprensa? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, vamos esperar nosso adversário que vai sair neste domingo, e vamos torcer para o Vasco vencer, que o Vasco, seja na bola de gude, na peteca, na areia, no fute set, no que tiver, está aí para vencer, não é isso? Então, abraçam, não esqueçam de inscrever no canal e ativar o sininho lá para as notificações dos novos vídeos, e fica com Deus e até a próxima.